Olá, primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Mas todos nós sabemos que antes da nossa aula temos que fazer o quê? A nossa oração. Muito bem, estou gostando de ver. Vamos lá? Juntei as mãozinhas, baixei minha cabeça para falar com Deus. Querido Deus, neste momento te apresentamos o nosso dia. Fique conosco, não dê entendimento, proteja a nossa família, todos os meus coleguinhas. Em nome de Jesus, abençoe a sua aula, que eu venha entender tudo o que vai ser explicado. Amém! Muito bem! Então agora nós vamos falar do nosso versículo da semana. Quem aí está treinando o versículo da semana? Eu ouvi aí? Muito bem, estou gostando de ver. Então vamos lembrar? Vamos lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Vamos de novo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Muito bem! Agora vamos à nossa chamada para ver quem está assistindo aí a professora Lucilene, ok? Então agora vamos à chamada. Vamos lá? Número 1, Ana Isabela Martim dos Santos O número 2, a Débora Letícia dos Santos Santana Número 3, Emmanuel Davi Oliveira Souza Número 4, Enzo Francisco Lima do Nascimento Número 5, Guilherme Martim dos Santos Número 6, Enzo de Menezes Lima Número 7, Isaac Santiago de Oliveira Número 8, José Eduardo Araújo Ferreira Número 9, Lara Colares de Oliveira Número 10, Leilane de Oliveira Lima Número 11, Lohane Maquiné Dias Número 12, Luan Adriel Souza Santana Número 13, Luan Pietro Silva Oliveira Número 14, Renan Guilherme Gonçalves Guedes Então hoje, crianças, em nossa aula de língua portuguesa nós vamos aprender a junção silábica de algumas consoantes, tá bom? Então aqui eu tenho as vogais Vamos lembrar? A, E, I, O, U E aqui eu tenho o UAM E aqui embaixo eu tenho as consoantes D, L, M, P, R, T Agora nós vamos unir, fazer a união, a junção da consoante com cada vogal e prestar atenção no som que cada uma vai transmitir Ok? Vamos lá? Aqui eu tenho a consoante D Qual é a primeira vogal? A Então vamos lá, unir o D à vogal A Depois que eu faço essa união aqui que som vai transmitir aqui, primeiro ano? D com A vai dar o som de? DA Vamos novamente pegar a consoante D agora com a vogal E D com E D Agora novamente consoante D com a vogal I D com I DI Ok? Novamente a consoante D com a vogal O O D com O O D com O vai dar o som de? Dó Muito bem! Agora novamente vamos pegar a consoante D e unir a vogal U O D com U vai dar o som de? D com a vogal I E agora vamos pegar novamente a consoante D E a vogal A O E o Tio que é a vogal aqui é o ão, né? Então aqui nós vamos ler Dão Vamos ler todos agora? DÁ DÉ DI DÓ DU DÃO Fiz a junção silábica da consoante D Agora vamos fazer a junção silábica da consoante L Ok? Vamos lá! Primeira vogal que eu vou unir aqui ao L é a vogal A Vocês sabiam do som do L com A? Vocês sabem? Vamos lá! L com A vai dar o som de? LÁ Novamente o L Agora com a vogal E L com E LÉ L com I NI L com O LÓ L L com U LÔ E o L com ão LÃO LÃO Vamos ler? LÁ LÉ NI LÓ LÚ LÃO Muito bem! Estou gostando de ver primeiro ano Agora vamos para a consoante Quem lembra dessa consoante? M Vamos unir agora a consoante M com as vogais M com A Vai dar o som de? MÁ Agora novamente a consoante M com a vogal E Que vai transmitir o som MÉ M com o I M com o I M com O M M com o MU M com o MO M com o M com o M O mão. Agora, consoante P. P com A, PÁ. P com E, PÉ. Olha o nome do PÉ. P com I, PÍ. P com O, PÓ. P com U, PÚ. E o P com O, PÃO. Olha o nome do PÃO. Vamos voltar e ler? PÁ, PÉ, PÍ, PÓ. PÚ, PÃO. Agora, vamos para a consoante R. R com A, RÁ. R com E, RÉ. R com I, RÍ. R com O, RÓ. R com U, RÚ. R com ã, RÃO. Voltando, RÁ, RÉ, RÍ, RÓ. RÚ, RÃO. E agora, faltou a consoante T. Vamos lá? Primeiro, T com a vogal A. O T com a vogal A vai dar o som agora de TÁ. O T com o E, TÉ. T com o I, TI. T com O, TÓ. T com o U, TÚ. E o TÉ com o ã, TÃO. Vamos lá? Repetir? TÁ, TÉ, TI, TÓ, TÚ, TÃO. Então, essas aqui são as famílias silábicas das consoantes. D, L, M, T, R, T. Ok, primeiro ano? Atenção. Agora, muita atenção para a leitura das consoantes. Vamos lá? Aqui eu tenho a consoante D. Aqui está as quatro formas de D que a professora já ensinou. Vocês lembram? Tudo isso aqui é D. D, DI, DA, DO. Vocês lembram da família do D de DA que a professora acabou de explicar? Vamos ler? D, DA, DE, DI, DO, DU. Muito bem. Agora, nós vamos ler algumas palavras com essas famílias silábicas. Ok? Prestem muita atenção. Aqui eu tenho o D com a vogal E. Vai dar o som de DE. E o D com a vogal O, DO. Vamos voltar e ler? D, DO. D, DO. Agora aqui eu vou pegar a consoante D e juntar com a junção aqui da vogal o I e o A, que é o IA. O D com o IA vai formar a palavra DIA. Próxima palavrinha aqui embaixo. Aqui eu vou pegar o D com a vogal O, vai dar o som de DO. E esse C com a vogal E vai dar o som de CÉ. DO CÉ. Aqui embaixo eu tenho o D com A, DA. E o D com O, DO. DA, DO. Mais embaixo eu tenho outra palavra. O D e o O, DO. M com I, MI. N com O, NO. DO, MI, NO. DO, MI, NO. Logo mais ao lado eu tenho outras palavras. O D e o A, DA. T e o A, TA. DA, TA. EMBAIXO eu tenho mais uma palavra. Olha só. Eu já sei o som do D com I, DI. Esse C aqui com A vai dar o som de CA. DI, CA. Mais embaixo eu tenho outra palavrinha. D com A, DA. MA, M com A, MA. DA, MA. Mais embaixo, outra palavra. D com O, DO. N com O, NO. DO, NO. Mais embaixo, mais uma palavra. Vamos lá? D com U, DU. Esse R aqui com O, vai ter o som de RÓ. DU, RÓ. Última fila da palavrinha esconder. Vamos lá? D com U, DU. O V e o I, vai dar o som de VI. E o D com O, DO. DU, VI, DO. DU, VI, DO. Mais embaixo eu tenho outra palavra. O D e o A, DA. V e o I, VI. E embaixo eu tenho mais uma palavra. O D com o EI, vai ser DEI. T e o A, TA. O D e o O, DO. DEI, TA, DO. DEITA, DO. Mais embaixo, outra palavra. O D e o E, DE. L com E, LE. DELE, DELE. E a última palavra com D. DE com O, DO. O Z com a vogal E, vai dar o som de ZÉ. DO, ZÉ. E mais embaixo eu vou ler uma frase pra vocês. Olha só. Eu gosto de jogar DADO. Muito bem, primeiro ano. Próxima leitura. É a leitura da outra consoante que nós acabamos de ver. Quem lembra dessa consoante? M de macaco. Vamos lembrar a família do M? M, 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 M. Agora vamos ler algumas palavras com a consoante M. Vamos lá. M com A, MÁ. C e o A, C e o A, C e o O, CÓ. MÁ, CÁ, CÓ. M com A, MÁ. L com A, LÁ. MÁ, LÁ. M com A, MÁ. O I com A, IÁ. M com I, MI. C com O, CÓ. M com O, MÓ. L com A, LÁ. MÓ, LÁ. M com E, MÉ. D com O, DÓ. MÉ, DÓ. M com A, MÁ. A, esse R aqui, no meio com I, vai dar o som de RÍ. RÍ. MÓ, MÁ. MÉ, ZÁ. E aqui, eu vou ler o M com A. E vamos puxar um pouquinho o som desse R, tá? Eu vou ler assim, ó. MAR. Aqui é o nome do MAR. MAR. M com U, MU. M com U, MU. Esse R aqui, no meio com O, vai dar o som de RÓ. MU, RÓ. M com U, MU. S, de novo com o somzinho de Z, e o I, é ZI. E o C com A, KÁ. MÚSICA. M com E, MÉ. S com o somzinho de Z, de novo, e o A, ZÁ. D com A, DA. ME, ZÁ, DA. M com A, MÁ. C com A, KÁ. MACA. M com I, MI. E aqui, eu tenho a vogal O. O. L com O, LÓ. MI, O, LÓ. E aqui embaixo, a professora vai ler uma frase pra vocês. O macaco é muito sapeca. Muito bem, primeiro ano. Continuando a nossa leitura de hoje. Agora, vamos para a leitura da consoante L. Olha aqui os quatro tipos de L que existem. Aqui, eu tenho o leão, que começa com L. E vamos lembrar a família da consoante L. Vamos lá? LA, LE, NI, LÓ, LU. E agora, lê algumas palavras. O L com U e o A. U e o A, U, A. Mas tem um L na frente, eu vou ler. LUA. L com E, LÉ. M com E, MÉ. LÉ, MÉ. L com O, LÓ. B com O, BÓ. L com A, LÁ. M com A, MÁ. LAMA. L com A e LÁI. L com A, LÁ. LÁ e LÁ. L com E, LÉ. E aqui eu tenho o ÃO. LÉ, ÃO. L com A, LÁ. O P, U, I e o S vai ter o som de PIS. LÁ, PIS. LÁ, PIS. L com E, LÉ. V com E, VÉ. LÉ, VÉ. L com I, NI. L com A e o S, eu leio o LÁI. NI, LÁI. NI, LÁI. LÁ, LÁ. Tê, UÁ, TÁ. LÁ, TÁ. L com E, LÉ. O G e o O, dão o som de GÓ. LÉ, GÓ. L com I, NI. O M com O, é MÃO. NI, MÃO. L com I, NI. X com O, XÓ. NI, XÓ. L com E, LÉ. M com E, MÉ. LÉ, MÉ. L com O, LÔ. S com o somzinho de Z e o A, ZÁ. Lousa. E no final, tem uma frase que a professora vai ler para vocês. Ó, leão é o rei da floresta. Continuando para a próxima leitura de hoje, primeiro ano. Muita atenção, hein? Lendo junto com a professora, que é para aprender. Aqui eu tenho, isso mesmo, a consoante R. Os quatro tipos de letras, R. Vamos aqui lembrar da família do R de rato. RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RU. E agora, leia as palavrinhas. Vamos lá? R com A, RÁ. T com O, TÓ. RÁ, TÓ. R com E, RÉ. RÉ, RÉ. R com E, RÉ. M com O, MÓ. RÉ, MÓ. R com A, RÁ. B com O, BÓ. RÁ, BÓ. R com I, RÍ. Esse S é especial também, com o som de Z e o A. ZÁ. D com A, DA. RISADA. R com UA, RUA. R com O, RÓ. S com o som de Z e o A, ZÁ. RÓ, ZÁ. R com O, RÓ. M com A e o tiozinho em cima, vou ler como MÃ. RÓ, MÃ. R com O, I, RÁI. V com A, VÁ. RAIVA. R com E, RÉ. O C, o R, o E, é CRE. I com O, IÓ. RÉ, CREIO. R com O, IÓ. RIO. R com O, RÓ. D com A, DA. RÓ, DA. R com E, RÉ. N com A, NA. O T e o O, TÓ. RÉ, NA, TÓ. R com O, RÓ. O D com O, DÓ. RÓ, DÓ. R com O, é RÓ. S com o som de Z e E, ZÉ. L com I, NI. RÓ, ZÉ, NI. RÓ, ZÉ, NI. E, no final, vou ler uma frase para vocês com a consoante R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Continuando. Vamos lá? Qual foi a próxima consoante? T. T. Aqui temos os vários tipos de T, de TATU. E vamos lembrar da família do T. Vamos lá? Tá, TÉ, TI, TÓ, TU. Agora vamos ler algumas palavras com T de tatu. O T com o ou, tou. E o C com a, cá, tou, cá. T com a, tá. T com o tu, tatu. T com E, té. L com E, lé. V com I, vi. E esse S vai ter o som de Z juntando com o â. A gente vai ler zão. Televisão T com U, Tu D com O, Dó Tu, Dó O T com O, Tô R com O, Ró Tô, Ró T e U, Tu D com O, Dó Tu, Dó E o T com I, O, com I, Tio T com U, Tu B com O, Bó Tu, Bó Agora mais uma frase sobre o Tatu O Tatu cavou sua toca ao lado do pé de limão Mais uma consoante que nós acabamos de estudar Foi a consoante P de Pato Vamos lembrar da família do P de Pato Pá, Pé, Pi, Pó Pú Gostei de ver E agora vamos ler algumas palavras com P Vamos lá P com I, Pi C com O, Có Pico P com A, Pá T com O, Tó Pato P com E, Pé R com A, Rá Pera P com U, Pú X com A, Chá Puxa P com O, Pó Esse daqui é o C cedilha, vai ter o som de S C cedilha com O, Só Pô Pô P com O, Pó T com E, Té O P com o E e o S vai ter o som de PES E o C com a K PESCA P com o AU PAU L com a LA PAULA P com a PA R com a RA O R tem esse som porque ele está no meio da palavra, tá? Primeiro ano P com I, PI N com O, NO PI, NO P com I, PI R no meio com o RU L com I, NI T com O, TÓ PIRU, NI, TÓ P com I, PI C com A, K D com A, DA PICADA P com o O e o R Eu vou ter o som de POR E o C com O, CO POR, CO O Pzinho aqui com o E e o N Eu vou dar o som de PEM E o T com E, TÉ PEM, TÉ O P com O e o U Vai ter o som de POU E o C e O, CO POU, CO E no final aqui tem uma frase Vamos lá Dona Pata é uma ótima mamãe Muito bem, primeiro ano Então crianças Essa foi nossa aula de hoje Não esqueça de treinar toda a leitura que a professora passou hoje aqui E também não pode esquecer de dar o seu like E de pedir para o papai e a mamãe registrar sua atividade E postar no Instagram da escola, tá bom? Porque assim eu vou estar acompanhando vocês direitinho, ok? Então fique com Deus Até amanhã Um beijo e tchau! Tchau!